Nestes corredores se fez história e se formaram pioneiros em várias áreas de conhecimento. Da ponte Rio-Niterói a descoberta do pré-sal, as pesquisas sobre os índios, as inovações na ciência e até nos desfiles da Sapucaí. Os lugares que guardam o passado do rio e do país pertencem à primeira universidade do Brasil. No aniversário de um século, tudo vazio. Ninguém nas salas, nas escadas, nos pátios. Alunos e professores aguardam o reencontro de um jeito novo. Para chegar até o maior número de alunos, a UFRJ pretende entregar até o fim desta semana cerca de 3 mil chips de internet e um auxílio de mil reais para mais de 3.400 estudantes com renda inferior a um salário mínimo e meio, poderem comprar um computador e acompanhar as aulas à distância. A Andressa é aluna no curso de biofísica. Ela cria duas filhas sozinha. Após o ensino médio, ficou sete anos sem estudar. Mas nunca perdeu aquela curiosidade típica dos cientistas. A ajuda para comprar um equipamento foi mais um estímulo para seguir na faculdade. Eu não tinha com o que estudar, entendeu? Eu teria que estudar no meu celular, que a tela já está um pouco quebradinha. E isso dificulta muito. Eu acho que isso vai não ajudar só eu, mas com muita gente que não tem condições de comprar. O desafio do ensino à distância veio junto com a urgência no combate à nova doença. Nos laboratórios foram realizados testes de covid. Mais de 700 pessoas foram atendidas no hospital universitário. O combate às epidemias está na origem da Faculdade de Medicina, fundada há mais de 200 anos. E incorporada à universidade, criada em 1920, através de um decreto que incluiu mais duas escolas que já existiam. A Politécnica, de 1792, a Primeira das Américas e a Faculdade de Direito. A primeira universidade do Brasil já nasceu com a obrigação de oferecer ensino superior de graça. Mas foram necessários cerca de 10 anos para que ela começasse a funcionar de forma integrada, com sintonia entre as unidades de ensino e de pesquisa. Quando isso aconteceu, a UFRJ se transformou num modelo para a criação das universidades federais em todo o país. Pode-se orgulhar o Brasil dos seus cientistas, entre os quais se destaca o professor Carlos Chacas, da Faculdade Nacional de Medicina. Carlos Chacas Filho, quando ele começa como professor da universidade, em 1937, ele já vem com essa ideia de trazer pesquisa e conciliar pesquisa ao ensino. A parte de radiação, biologia molecular, biologia celular, estudos de neurônios. E hoje, claro, a gente tem uma diversidade muito maior de pesquisas relacionadas a todas as áreas das ciências aqui no Instituto de Biofísica. O grande prêmio no Jockey Club Brasileiro... O professor Carlos Chacas foi pioneiro nas pesquisas sobre doping nas corridas de cavalos. Agora podemos apreciar os competidores próximos à chegada na segunda volta. Em 1955, um escândalo chegava às páginas dos jornais. A potranca biju apareceu topada. O método desenvolvido no Instituto de Biofísica foi adotado em outros países. Nos anos 60, o rio perdeu o posto de capital. Brasília foi criada pelo professor Lúcio Costa e seu aluno brilhante, Oscar Niemeyer. Os dois concluíram o curso de arquitetura na Escola Nacional de Belas Artes. Na ditadura militar, os conhecimentos dos engenheiros ligados à universidade ajudaram a criar a imagem do Brasil que vai para frente e pode correr 13 quilômetros em cima do mar entre Rio e Niterói. Os anos de chumbo também tiveram perseguição e manifestações nas faculdades. Em 1966, 500 alunos que protestavam contra a prisão de estudantes em um congresso ocuparam o prédio da Faculdade de Medicina na Urca. Após horas de impasse, houve o que ficou conhecido como o Massacre da Praia Vermelha. A polícia lançou uma bomba de gás latimogênio lá no terceiro andar. Então, com isso, os estudantes saíram descendo desesperadamente e os policiais formaram o que se chama de Corredor Polonês. E foi nesse processo de demandada dos estudantes por conta do gás latimogênio nesse corredor polonês da PM que houve muita violência. Em 1973, o prédio do Massacre da Praia Vermelha foi demolido. Na mesma época, a obra da cidade universitária ficou pronta. No projeto escolhido, foi preciso aterrar tudo ao redor de oito ilhas para criar a Ilha do Fundão, com área de 5 milhões de metros quadrados. A última grande mudança da UFRJ está nos alunos. As ações afirmativas criaram uma revolução na história do ensino superior no Brasil. Nós temos 50 mil estudantes. 30% tem renda per capita familiar de até 1,5 salários mínimos. Tem dificuldade financeira para ter acesso digital. Por isso é importante esse edital, que a gente chamou edital de inclusão digital. O futuro precisa chegar logo para quem já é o futuro da UFRJ. Já percorreu um caminho inédito para milhares de famílias. Uma ascensão social para alunos de origem milhares, cujos pais, por exemplo, não tinham curso nenhum, às vezes nem mesmo segundo grau, e que com o ingresso na universidade, conseguem melhorar a qualidade de suas vidas, de suas famílias. Acho que é o melhor caminho a percorrer, por mais difícil que seja. Acho que ainda assim é a melhor opção. De todas as opções que a gente tem, o estudo é a melhor opção.